Eu acabei de assistir a palestra do Fábio Fernandes aqui no Grupo do Arte. Pelo semblantes das pessoas a saída a gente vê que todos gostaram muito, todos viram que foi um momento e um tempo muito bem investido. O Fábio está de parabéns pelo trabalho dele, ele traz conceitos importantes, mas de uma forma fácil de entender, de uma forma divertida, e conceitos que as pessoas podem aplicar imediatamente, logo que saem depois da palestra. Conceitos que tem um poder muito grande em termos da nossa qualidade de vida e nossa segurança. Acabei de assistir a palestra do Fábio Fernandes sobre motivação e segurança do trabalho. Foi muito positivo, esses resultados vão ser brevemente visíveis na equipe. Foi muito legal a palestra, o pessoal gostou muito, foi muito motivado, aprendemos muito também sobre que a palavra também tem muito poder. E vamos com certeza aqui para frente mudar muito nosso comportamento. Música 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 Música